Olá, bom dia! Bom dia, está começando o Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. O programa hoje está cheio de dica bacana para você e a gente já começa falando de educação. Você sabe qual a diferença de complemento escolar e reforço escolar? Qual a melhor opção para o seu filho? Pois a gente foi fazer uma matéria sobre o assunto e vai mostrar agora as diferenças para vocês. Muitas vezes, quando o aluno vai mal na escola, os pais já procuram um reforço escolar, principalmente no fim do ano, quando é preciso aumentar as notas e existe a necessidade de se aprofundar no assunto visto em sala de aula. Mas muitos desses estudantes podem ser acompanhados durante o ano inteiro no complemento escolar que avalie os pontos fracos, seja qual for o assunto ou dificuldade. O complemento escolar, ele trabalha as lacunas que a criança apresentou durante o seu período escolar. Desde o início, aquelas dificuldades se apresentaram. No caso, se o aluno estiver no oitavo ano, aí ele vai apresentar certas dificuldades em desenvolver suas disciplinas na escola padrão. Aí o reforço é procurado pelos pais quando o aluno está com uma certa dificuldade numa disciplina, vamos exemplificar, um português, por exemplo, porque apresenta mais a questão de interpretação de texto, desenvolvimento das palavras, eles têm bastante dificuldades, principalmente quando são palavras assim, com S, com X, apresenta bastante dificuldade. Então, o reforço, ele vai trabalhar em cima apenas daquela dificuldade, podendo futuramente essa dificuldade ser apresentada mais uma vez. De acordo com o Sistema Educacional de Educação Básica do INEP, apenas 11% dos estudantes chegam ao ensino médio com desempenho satisfatório em matemática e 28% em português. O que acende um sinal de alerta em pais e educadores. Muitas vezes, a dificuldade não está no conteúdo ensinado em sala de aula, e sim na educação de base. O complemento, ele vai justamente trabalhar o processo inicial, porque se a criança, se um adolescente, ele está na oitava série e apresenta essas dificuldades, não é devido ao ano que ele se encontra na escola, e sim lá de trás, da base, ou seja, que ele não teve uma base sólida para, quando chegasse mais à frente, não apresentar certas dificuldades. Ela vai trabalhar essas lacunas, essas brechas que ficam, fazendo com que o aluno, ele desenvolva as suas atividades sem precisar de auxílio, criando autonomia. O pequeno Rodrigo de Souza, de 8 anos, está há um ano e meio no complemento escolar. O método usado atrai a atenção do menino, que já consegue ver melhora no desempenho escolar. É legal, é que a gente aprende pelo computador, como as as tecnologias de hoje em dia. Ano passado, no primeiro ano, eu tirava nota 7, agora eu tiro nota 10. Outro ponto trabalhado no complemento escolar é a independência da criança. A metodologia aqui usa programas de computador que orientam e são aliados dos alunos. Esse método facilita o entendimento do assunto e também faz com que surja um interesse maior no conteúdo apresentado. Aqui é um ano, trabalhamos 12 meses, então são desenvolvidas atividades no computador, onde são aulas interativas e trabalha também a parte emocional, a parte cognitiva da criança, que ela vai ser bem independente com relação ao desenvolvimento de suas atividades. E além das aulas de computador, também eles recebem livros, que as atividades propostas naquele livro vai ser de acordo com aquela aula vista naquele dia. E além disso, também trabalhamos, como vocês podem ver, com essas atividades extras, que são propostas em sala, para eles desenvolverem e sabermos como é que está o processo de aprendizagem deles. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e já volta com o cotidiano. No próximo bloco, a gente continua falando de educação, porque a Escola Espaço Educação já está se preparando para a Mostra Cultural do Fim do Ano, que esse ano vai falar do Nordeste. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, e eu espero por você. Dicas para aproveitar melhor a caminhada. Para quem está iniciando, a distância inicial deve ser de mais ou menos 1,5 km, percorridos em 15 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho